Cara, eu tava vendo aqui, hoje é dia da criança, né? É sim. É verdade, bons tempos quando a gente ganhava bolo, presentes e tudo mais, porque depois de adulto é terça-feira e tá começando mais um Lock News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E se a gente for fazer bolo, a gente precisa chamar o Marcos. Saudades dos leaks de Bente Marcos? Ah, entendeu? Bente Marcos, bolo, Marcos. Esse Marcos eu tô falando. E do Alder Leak? Eu acho que não, já que toda terça-feira tem um vazamento diferente sobre os novos processadores da Intel, e dessa vez o Leaker HXL trouxe mais resultados do i9-12900K, só que agora usando o DDR4 e a mais nova criação da Microsoft, digo, a Microsoft, o Windows 11. Como todos sabem, o Alder Leak deve oferecer suporte tanto a memória DDR4 quanto as novas DDR5, não na mesma placa-mãe. Onde, pelo menos a princípio, é esperado que as DDR4 ofereçam desempenho e preços melhores. No caso dos resultados vazados, isso parece se comprovar, pois no Cinebench R20, o 12900K foi cerca de 18% mais rápido que o 5950X em single-thread, e igual em multi-thread. Enquanto que no CPU-Z, essa diferença foi de 28% em favor do i9 em single-thread, perdendo por meros 4% para o 5950X em multi-thread. Resultados em linha com os dos leaks usando DDR5. Agora, a coisa ficou quente no stress test do AIDA, onde o Alder Leak bateu 108 graus usando um air cooler tipo torre, que segundo o Leaker, estava meio mal montado. Porém, a gente acredita que o bagulho é quente, né? Afinal, não tem como algo bater 275 graus no CPU package e ser frio, né? Ao que tudo indica, o Alder Leak não vai ser uma fria, na verdade ele vai ser um lançamento quente. E será que ele vai ser capaz de jogar água no chopp da AMD? Deixa aí nos comentários. E por falar em coisas quentes... Lançamentos quentes à parte, parece que a NVIDIA está com inveja da Intel, e também planeja um lançamento quente para chamar de seu. Sim, pois segundo o Videocards, eles estão preparando um refresh da RTX 3090, que de refrescante não tem é nada. Porque, pelo visto, até aquela água que a Intel estava querendo jogar no chopp da AMD vai ter que ser usada para refrigerar essa placa. A RTX 3090 Ti, que é como o aquecedor... Digo, a GPU da NVIDIA deve se chamar, deve vir com TDP de 450 watts. E sim, essa placa ainda deve ser ampere, e não é a da Lovelace, ou seja lá como a nova geração deve se chamar. Junto do TDP monstruoso, ela também deve trazer um novo conector de força de 16 pinos, que deve vir junto do padrão PCI Express Gen 5 e memórias GDDR6 mais rápidas, usando chips de maior densidade. A nova placa é prevista só para janeiro de 2022, e a gente ainda não tem ideia do preço, mas é sempre bom lembrar que o preço sugerido pela fabricante para a RTX 3090 é de... 1.499 dólares. Então, muito caro seria uma boa definição para o provável preço da RTX 3090 Ti, que também vai vir com um TDP daqueles bem quentes, a ponto de fritura. E por falar em fritura, nós temos ainda um torresmo de 125GB, contendo todos os dados possíveis e imagináveis da Twitch dos streamers, que, segundo consta, foram obtidos por um hacker anônimo, que simplesmente soltou o link para a galera do 4chan. Ao que parece, o arquivo contém relatórios detalhados dos ganhos dos streamers em um período que vai de 2019 até 2021, código-fonte da plataforma, dos clientes da Twitch Mobile, desktop e console, dados de cartões, senhas encriptadas e até mesmo detalhes a respeito de um concorrente para Steam, de codinome Vapor. Um nome bem sugestivo, aliás, completamente original. Parabéns para a Amazon. A plataforma que, obviamente, ainda não foi lançada. É recomendado que todos que tenham uma conta na Twitch troquem as senhas e ativem a autenticação de dois fatores, que depois de uma invasão dessa, o que resta é só a insegurança. Eu que o diga. A gente já teve uma invasão aqui no estúdio. A gente sabe como é que é. E vocês aí preocupados com quanto os streamers bilionários ganharam do seu dinheiro doado pelo Prime. Eles podem estar roubando teu cartão de crédito agora. Não os streamers, os hackers. Ou outra pessoa que pegou os dados. Ah, vocês entenderam. Mas quem parece estar planejando uma verdadeira invasão no mercado de CPUs de entrada é a Intel, pois se até o momento só tivemos vazamentos das versões K, agora um usuário do fórum chinês, Bilibili, compartilhou com o mundo os primeiros resultados do novo i5-12400. E olha, parece promissor. Eu preciso voltar, eu não consigo levar a sério uma informação que vazou no fórum que chama Bilibili. Do que poderia ser um fórum Bilibili? Sobre vazamento de hardware. É sobre isso que é. Só queria compartilhar essa informação inútil. O novo processador deve vir com uma configuração 6 mais 0, ou seja, apenas com os performance cores ativados, além de possuir HT, frequências de 4.4 GHz no boost, 4 GHz base e TDP de 65 watts. Sobre o seu desempenho no Cinebench R20, ele registrou uma pontuação de 659 pontos no teste single thread e 4.784 pontos no multi-thread, o que foi bom o suficiente para superar o Ryzen 5 5600X. Do consumo e dissipação, ele foi muito, muito mais tranquilo do que o i9-12900K, não excedendo os 60 graus, batendo apenas 78.51 watts no CPU packet durante o teste de estresse do AIDA, o que parece muito bom se levarmos em consideração o desempenho apresentado. Ainda não existem resultados em jogos, mas, ao que tudo indica, os novos processadores da Intel tem tudo para serem uma verdadeira pedra no sapato da AMD. Ou será que não? Veremos na próxima jogada da AMD. Mas, boa jogada mesmo, só essa mensagem do nosso anunciante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas. Que só não são mais rápidas do que as entregas das GPUs compradas na pré-venda. Digamos que você tenha comprado uma RTX 3080 na pré-venda, logo no lançamento da placa, lá em setembro do ano passado. E, claro, passam-se 1, 2, 3, 6, 12 meses e nada de entregarem a placa. O que fazer? Cancelar o pedido e pedir reembolso? Ir no Procon? Processar a revenda? Nada disso. A solução é encomendar um bolo de aniversário e mandar para o vendedor. Pois foi exatamente isso que um camarada polonês que estava nessa situação fez. Após o primeiro aniversário do pedido, ele encomendou um bolo com uma frase Um ano juntos. Uma ilustração da RTX 3080 com o número do pedido e enviou isso para a loja. E sabe o que aconteceu? Eles enviaram a placa para o cara. Ai, o cara tem que estar muito de bem com a vida para fazer um negócio desse, cara. Eu não conseguiria. Eu conheço pessoas que mandariam coisas mais agressivas para a loja. Como elas fazem normalmente. De qualquer forma, essa sim é uma doce notícia. Pelo menos teve um final feliz. Esse cara levou ao pé da letra ou perde a encomenda, mas não perde a piada. Quer aproveitar o dia das crianças e dar um presente legal para elas? Ou para você mesmo? A Microsoft anunciou em parceria com a Nickelodeon versões customizadas do Xbox Series X. Uma do Bob Esponja e outra do Leonardo. Das tartarugas ninja. Também está rolando um sorteio desses consoles no Twitter. Então tem uma chance de descolar um desses consoles na faixa. Sonha em montar um rig de mineração usando apenas hardware Intel? Em breve isso se tornará realidade. Afinal, os chefões da divisão gráfica da Intel, Raja Koduri e Roger Chandler, confirmaram que a Intel não irá implementar nenhum mecanismo de restrição de mineração em suas GPUs Arc. Só que definitivamente não são todos que andam recebendo doces notícias. A Twitch, por exemplo, só tem levado pedrada. Pois se não bastasse o ataque hacker com o subsequente vazamento de informações, acabaram botando uma foto bem zoada do Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon, em todos os perfis de jogos da plataforma. Segundo uma reportagem da The Verge, ex-funcionários da plataforma alegam que a Twitch valoriza velocidade e lucro, deixando a segurança em segundo plano. O que, segundo esses funcionários, essa até que era uma preocupação para eles. Porém, não era algo tão importante assim para a gerência. Ah, não me diga. Descobriram como? Por conta de todos esses vazamentos? Bobagem. É bem curiosa essa maneira dos hackers demonstrarem afeto, né? Ah não, lá vem. O que foi? Eles mandaram um bezos para o tio. Tio Bezos. Jeff Bezos. Pense em comprar a versão de console de Battlefield 2042, espetar um teclado e mouse no videogame e ser feliz? Acho que não vai rolar. Porque a DICE disse que, ao menos inicialmente, o jogo não terá suporte para teclado e mouse nos consoles. Com o argumento de que isso seria injusto para quem joga no console. E a Amazon mandou bezos para diversos outros jogos famosos com muito mais tempo de estrada do que o seu novo MMORPG New World. Sim, aquele que estava meio suspeito de estar matando as RTX 3090 da galera. Pois, segundo a Steam, o jogo é um enorme sucesso. Nessa última semana, o New World foi o jogo mais vendido na Steam. Figurando também na lista dos mais jogados, brigando com títulos como o Dota 2 e o próprio CSGO. Pô, mas daí também... Parece que as VGAs mortas não intimidaram a galera. E vocês, já testaram o jogo? São um fã de MMORPG? Já testaram o New World? Deixa aí nos comentários. Já queimou a sua 3090 também? Se é que você tem uma. Essa é quase um... Achievement Unlocked, né? Achievement Unlocked. Chega assim... Conseguiu uma 3090. Queimou a 3090. O cara bate o recorde. Deve entrar no Guinness. A AMD liberou hoje um vídeo com uma conversa entre Robert Helluck e John Taylor, a princípio a respeito dos 5 anos da marca Ryzen. Porém, acabaram dando uma palinha a respeito dos produtos futuros. Por exemplo, os Ryzen com Vcash AM4. Aquele que a doutora Elisa Su demonstrou. Que deve chegar ao mercado em 2022. Já a respeito da plataforma AM5, ele confirmou que terá suporte a PCI Express 5.0, apesar de não detalhar qual será a primeira GPU com o recurso. Mas se tem um povo que não se intimida e nem tem medo de queimar hardware são os overclockers. E pra alegria desses caras, as DDR5 estão chegando. E com isso, a XPG resolveu demonstrar o potencial de suas novas artes. Segundo um press release, o XOCL, que se trata de um laboratório de overclock interno da empresa, usando kits DDR5-5200 e DDR5-6800 e uma certa CPU Intel não lançada, Hilderlic. Eles foram capazes de puxar a frequência das memórias acima dos 8100 megatransfers por segundo. Ou megahertz, se vocês preferirem. Mas saibam que o correto é megatransfers por segundo mesmo. Com latências como 50-50-50-160 ou 52-52-52-96. Ah, dá uma satisfação no toque, né? Hum, redondinho os números, né? O que não parece muito bonito a uma primeira vista. Porém, com alguma sorte, isso deve ser compensado por essa taxa de transferência alta. Vai acudir lá o seu Ryzen de primeira geração que ele tá passando mal de ver esses timings. Pelo amor de Deus, ele não tá bem. Não se sabe se esses ajustes serão viáveis pro uso diário ou se isso é uma demonstração por parte do fabricante. Mas é importante mencionar que isso aí é que nem álcool. Se você usar muito, você acaba perdendo a memória. Tá achando que o pior já acabou e o preço das GPUs logo voltará ao normal? Bom, segundo a pesquisa do 3D Center, esse não parece ser o caso. Ao menos no mercado alemão. Afinal, a alta dos preços continua. Atingindo um valor 83% maior que o sugerido para as Radeon e 72% para as Ampere. Com tendência de alta em relação a setembro. Aproveitando que estamos falando de memória, a Kingston anunciou que agora ela é a primeira fornecedora de memórias DDR5 homologadas pela Intel. Onde o processo de desenvolvimento e certificação contou com o envio de mais de 10 mil unidades para fabricantes de placas-mãe e parceiros. Com o objetivo de testar o desempenho e compatibilidade dos novos módulos. Até o momento foram validados módulos de 16 e 32 GB DDR5 4 e 800. Porém, é esperado que em breve mais modelos entrem para essa lista. Vai comprar DDR5 para o seu futuro Alderlic? Já sabe de quem comprar. Ainda tem uma GeForce da geração Kepler? Com os novos drivers 495, a NVIDIA finalmente encerrou o suporte a essas placas. Acho que a hora do upgrade chegou. Ou não? Já que estamos falando da Jamaica, país insular da América Central e vizinha de Cuba, como todos vocês sabem, a Ubisoft se baseou na cultura cubana para criar a ilha nação Yara, que é onde se desenvolve a história de Far Cry 6. Porém, um aspecto tem deixado o pessoal das associações de proteção aos animais loucos da vida. A inclusão de um minigame de rinha de galo no último Far Cry. O Esporte, que ainda persiste e é bastante popular em Cuba, acabou sendo incluído no jogo por esse motivo. Porém, a associação PETA, ou People for the Ethical Treatment of Animals, soltou uma notinha de repúdio, solicitando que os desenvolvedores substituam o minigame por algo menos violento. Tipo, sair por aí matando todo mundo na ilha com, sei lá, de repente toca discos mortais. Algo menos violento. E vocês, o que acham disso? A rinha de galo virtual do Far Cry 6 deveria ser retirada ou ser mantida no game? Deixa aí nos comentários. E só pra deixar claro aqui no estúdio, ninguém é a favor de maus tratos aos animais, principalmente os de carne e osso. Principalmente os de carne e osso da vida real, que fique bem claro. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que quem? Eles mesmos, sempre. Quem mais? Os mineradores. Visando conter o ímpeto dos mineiros pra permitir que as GPUs cheguem na mão dos gamers. Não, ninguém tá querendo conter o ímpeto dos mineiros com pão de queijo e queijo. Esses são bem inofensivos, na verdade. Mas visando conter o ímpeto dos mineiros de criptomoedas pra permitir que as GPUs cheguem na mão dos gamers. Haha, boa piada. Ah, não é piada, é uma notícia. A NVIDIA acabou tomando iniciativas com as novas GPUs Ampere LHR, onde essas GPUs contam com um algoritmo que reduzem cerca de 50% o potencial da placa pra mineração de Ethereum. O que a princípio até parecia uma ideia mais ou menos boa, porém não demorou muito tempo para softwares como o NB Miner serem capazes de atingir 70% do potencial da placa LHR em relação a sua contraparte sem o recurso. Agora o T-Rex, que é outro software de mineração similar ao NB... Pois não? Pera, você tá querendo me vender um serviço? É isso? Mas é que eu estou fazendo um serviço no momento, então eu não posso contratar nenhum serviço. Sim, eu tô tentando trabalhar. Eu sei que você também tá tentando trabalhar, mas você tá trabalhando o meu trabalho, entende? Pois é. Não, não tem um bom horário pra me ligar. Um bom horário é não me ligar. Porque se eu quiser comprar o serviço, eu ligo. Eu tenho um negócio aqui que chama... Isso, esse negócio que você tá me ligando, o telefone. E aí eu uso ele e te ligo. Entendeu? É super moderno, você não precisa me ligar. Não é necessário. Não. Não, não precisa marcar outro horário. Não me tira da lista, porque senão você vai me botar em outra lista. Melhor não. Deixa na lista que tá mesmo e eu faço o seguinte, aí eu não te atendo. Combinado? Isso. Tenha um bom trabalho. Tomara que ninguém ligue pra você enquanto você estiver fazendo o seu trabalho. Porque você não tem noção de como isso atrapalha. Terrível. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Eu nem sei onde eu parei. É só o dia inteiro me ligando, então eu tive que atender pra explicar porque eu não estava atendendo as milhões de ligações do telemarketing. Agora o T-Rex, que é outro software de mineração similar ao NB Miner, foi ainda mais ousado. E além de ter conseguido chegar nos mesmos 70% de aproveitamento das GPUs LHR, tratou de usar os 30% ociosos pra minerar outra criptomoeda diferente, como Ergo, Ravencoin e Cornflux. O que a princípio parece ser uma ideia até que razoável pra um maior aproveitamento da placa de vídeo. Só que, como tudo nessa vida, existem algumas limitações. Por exemplo, o requerimento de VRAM da placa de vídeo, que vai além dos 8GB pra mineração de Ethereum junto com Ergo, e acima dos 10GB para as outras duas combinações de moedas. O que significa que a artimanha não funciona em placas como a RTX 3060 Ti e 3070, que possuem apenas 8GB de VRAM. Agora você entende porque muita gente diz, ah, mas 8GB não é suficiente. É de outro joguinho que eles estão falando. Um outro joguinho. É a mineração. Mas se você prefere o outro jogo, você deveria conferir essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é rápida. Tão rápida quanto um 5600X que tá custando 1799 na terabyte. Então corre lá antes que acabe. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo o botão de curtir e se inscrever no canal. Mas não perca essa promoção, que ela é a cereja do bolo do seu PC. E por falar em cereja no bolo, como sempre a cereja do bolo tem sempre que ficar pro final. E olha que até tivemos notícia com o bolo hoje. Então viu as notícias das DDR5 e ficou interessado em comprar um kit no lançamento? Parece que a AGU não perdeu tempo e já botou as suas novas memórias à venda na loja americana Newegg. As memórias ofertadas pertencem à linha Polaris, que claro, como não poderia deixar de ser, possuem iluminação RGB e são oferecidas em três diferentes opções de cores. Preto, branco ou vermelho. Onde existem kits de 16GB, 32GB e até 64GB. Todos usando especificações GDEC, ou seja, DDR5-4800-4040-40-1.1Volt. O preço? O kit de duas vezes 16GB pode ser adquirido por módicos 349 dólares. Sabe o que você consegue comprar de DDR4 com essa grana na mesma loja? Um kit duas vezes 32GB, 4000 MHz. E ainda sobra um trocado pro podrão e pro dolly cola. Mas se não tá sobrando nem um trocado pro dolly cola, você deveria conferir essa dica de games gratuitos. Se bem que não tá sobrando pro dolly cola, é a boa notícia dentro da má notícia, né? Mas dá uma conferida nos games gratuitos da Epic. A Epic Store tem jogos grátis pra ajudar você a relaxar e esquecer do saldo da sua conta bancária. Pra essa semana, temos o Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Já cansou nem... Nossa, só pra pronunciar o negócio já deu gastura, cara. Que basicamente se trata de um jogo de zumbi, mas não aquela coisa de sempre, onde você tem que matar os zumbis e blá 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 blá. Aqui você é o zumbi e tem que atacar os vivos. Além dele, tem um pacote para o Paladins, desbloqueando 4 campeões e 4 skins. Ainda tem gente jogando isso? Não sei que tinha acabado em 2018, mais ou menos. Ah, mas ainda não peguei o jogo da semana passada. Então corre, porque até o dia 14 de outubro o PC Building Simulator ficará disponível. É a última chance de você montar o seu PC gamer, ainda que de mentirinha. E pra ajudar a montar o próximo Lock News, você tem que deixar um like, se inscrever no canal e deixar aí o seu comentário. Pra ajudar a gente a construir o próximo. Daí vai aparecer lá no roteiro o seu comentário. Vai? Confia, vai aparecer sim. Deixa o like e se inscrever, depois o pessoal não faz isso. Tem que se inscrever. Aí depois o que a gente vai pôr na... Dessa-feira, quando volta mais um Lock News.